Aô turma, sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein, eu espero que sim, aqui desse lado pessoal as coisas não estão da forma que eu gostaria que estivesse, infelizmente acabou acontecendo algo aqui no nosso nossa criação, já já eu vou contar para vocês e também, olha só, a temperatura caiu demais, caiu demais, para algumas aves aqui da nossa criação, poxa, isso é muito, muito massa, elas estão gostando demais, mas para outras isso não é legal porque pode baixar a imunidade e acontecer o que nós não gostamos que acontece na nossa criação, vamos ajustar isso daqui, já já eu conto para vocês quem gosta, quem não gosta e também, olha só, tem uma cartinha, nós recebemos uma cartinha na caixa postal e vamos abrir juntos, tem muita coisa para hoje, vamos ver o cisne ali, se gostou do lago, ah, tem novidade sobre o cisne também, enfim, pessoal, tem muita coisa, antes de começarmos a nossa atualização, deixa aquele like para fortalecer, se não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo, então vamos começar aqui pelo cisne em nosso último encontro, vocês viram a trabalheira danada que nós tivemos aqui para dar uma geral nesse laguinho, essa árvore aqui soltou todas as folhas, nós estávamos aguardando terminar de cair as folhas já para ver essa geral, ainda caiu uma ou outra ali, mas no final das contas, pessoal, eles estão aqui, bem de boa, bem tranquilinho, e olha como eles estão vocalizando bastante, isso é um ponto bem positivo, a postura da Bela, vocês estão vendo só, pessoal? Bem baixinho ali, e aqui eu tenho uma notícia boa para contar para vocês, agora é tipo, daqui a pouco vai escurecer, no início do dia, antes de eu ir trabalhar, pessoal, eu vim aqui, dei uma olhada na criação, a nossa perua estava ali, mais ou menos, mais ou menos, e também, pessoal, o que eu vi? Eu vi os nossos cisne fazendo a dancinha do acasalamento, a cópula de fato não ocorreu, pelo menos eu não consegui vivenciar, não consegui ver, mas deu para ver que eles estavam fazendo aquele mergulhinho, e isso é um ponto muito positivo, porque, poxa, para quem é mais antigo no canal, sabe que o antigo parceiro da Bela era o Fera, mas infelizmente ele não está mais aqui conosco, aí depois de um tempo nós conseguimos trazer o Belo para cá, e desde então nós estamos tentando fazer esse trabalho de cupido, E agora, pessoal, depois do que eu vi hoje, eu acredito que nós estamos muito próximo de alcançar o objetivo de formar esse casalzão, vocês viram só a vocalização, como está muito mais intensa, antes ficava um para o lado, outro para o outro, agora não, os dois estão, só porque eu fiz eles pararam, vamos ver o lago do lado de lá agora, vamos chegando aqui, olha só, pessoal, ali está, nossa Frozen e o Simba, os ovos que estavam aqui, eu já coloquei na recubação, tá bom? Logo, logo vamos ver se teremos embriões em desenvolvimento ou não, olha que linda que ela está, gente, eu sou fã demais dela, ela está muito linda, está uma verdadeira bonequinha, olha só, o lago está bem bonitinho também, depois da ripa, né, que foi feita aqui, não teria como ser diferente, o nosso machinho está aí querendo trocar de pena, ele indica que ele vai fazer uma muda aí nos próximos dias, porque as penas estão bem feinhas, e olha, tem pena caindo ali e aqui, vamos ver os dois, olha, eita, ela está olhando ele do lado de lá, olha lá, eita, meu Deus, eita, olha isso, Será que existe a possibilidade de trocar os casais? Vou arrumar isso aqui, pessoal, para não ter esse contato, o que foi, cara? Olha só a sua esposa aqui, para de olhar para o vizinho, olha como ela está vocalizando bastante, Vamos ver se dá para ver, vamos ver a visão que ela tem, dá para ver sim, olha aqui, eita, pela verdade, bicho bonito, não é? Olha os detalhes do olho, eita, sumiu, olha lá, parece que pega fogo, né, isso aqui, então, daqui a pouco a gente põe uma madeirinha aqui no meio, para eles não terem esse contato, e ela segue vocalizando bastante, Agora eu não sei o que eu devo pensar, porque de manhã ele estava fazendo a dança do acasalamento com a dela, agora ele estava trocando vocalização com a fêmea daqui, pessoal, bom, enfim, vamos observar e ver o que vai acontecer nos próximos dias, falei para vocês que agora é a parte da tarde, que de manhã eu tinha vindo aqui na criação, ver como ficavam as coisas, e falei que a nossa perua, ela estava mais ou menos, estava bem fraquinha, mas pessoal, ela estava viva, estava em pé, e eu tive que dar comida por sonda para ela, Agora, eu cheguei do trabalho, e infelizmente, pessoal, eu me deparei com a cena que nenhum criador gosta de se deparar, nós encontramos a nossa perua sem vida, infelizmente, nós perdemos a nossa canjica nova, e vocês acompanharam que foi tudo muito rápido, no último vlog nós encontramos ela com ferimento, eu tentei pesquisar, entender o que está acontecendo, porque olha só, nós já vimos furão correndo do lado de fora da criação, Dentro da criação, nós nunca vimos furão, e o ferimento que ela tinha, pessoal, era muito próximo à cloaca, eu andei pesquisando e eu já vi alguns casos em que morcegos que se alimentam de sangue, pessoal, vai na cloaca do bicho e começa a sugar o sangue, nunca vi indícios desse morcego por aqui, mas é uma possibilidade que não pode ser descartada, vamos ficar atentos, vou fazer uma varredura aí de noite, para ver se encontra alguma coisa, E para a gente fazer uma troca de experiência, já teve esse tipo de situação com morcegos aí na sua criação? Comenta aqui embaixo para a gente ver se isso é algo comum, se não é comum, até para a gente tentar saber lidar com essa situação, essa é a notícia triste que eu não queria ter que compartilhar com vocês, mas vocês sabem que criação é isso, é dias felizes, dias de tristeza, e no fundo, no fundo, temos que ser forte e persistente e seguir com os objetivos, pessoal. Agora, que eu falei para vocês sobre nossa perua, vamos ali atualizar os gancinhos, que faz tempo que a gente não atualiza, já abri as cartinhas e desci ali nos cisnes e também tem que ver algumas coisas aqui em cima também, tem bastante coisa. Antes de ele ver os gancinhos, eu passei aqui, porque a gente colocou o ninho e depois eu não mostrei mais para vocês como que são os dois aqui, ó, o tio fazendo bastante gracinha, a tiozinha, como sempre brava, e vamos ver se a gente consegue ver alguma novidade ali no ninho. Olha o tio já querendo dar fuga, a fuga do tio, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa. A tio está querendo pegar meu dedo, pessoal, mas ó, ai, calma aí, tio, calma, calma, o tio já deu fuga, mas por enquanto não deu para ver nenhuma informação com relação ao ovo dentro do ninho, pessoal. Está bem precoce, né, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver a ovoira dela aqui abaixo. Ainda não. Eu vou colocar algum substrato para incentivar ela a fazer o ninho, mas eles estão ninhando bastante. Aqui do outro lado, olha só, a floquinha, está aqui bem de boa, aqui em cima está o Bartolomeu e tem uma novidade sobre isso. Olha só, por enquanto não é certeza, tá bom, não, talvez não deveria falar ainda, mas eu não consigo guardar segredo aqui. Se acontece uma coisinha aqui, eu já criei a maior expectativa e veio eu compartilhar com vocês. Olha só, existe a possibilidade de eu ter encontrado duas fêmeas para esses carinhas aqui, ó. Manda energia positiva e vamos tecer para que nos próximos dias eu realmente consiga trazer e fazer esse encontro, porque, poxa, eles estão precisando de umas parceiras. Faz tempo que eles estão aqui, né? Ninho dos agapornis ali, não tem nenhuma novidade. Vamos subir aqui, daqui a pouco a gente já desce direto, ó. Vamos ver como estão as coisas por aqui. Olha só o James, o tamanho que ele está. Já está começando a cair essas peninhas aqui. É um bebezinho de tudo, escutou o piado dele? Ó, já está começando a ficar carequinha aqui, pessoal, ó. Pouca coisa, não é muito, não. Olha só o patão chocolate, que lindo que ele ficou. Tem um pavão voando ali. Nosso pavão poderia dar uma exibida para a gente hoje, né? Olha esse brilho, gente. Tem como não se apaixonar? Mesmo sendo a mutação mais simples dos pavões, é uma das minhas preferidas. Eita, quem está chegando aqui perto? Oi? Eita, toda sujinha de terra, tadinha. O que está acontecendo nesse barro, né? Aparecida ali, ó. Faz tempo que ela não aparecia. Você estava pedindo para ver a aparecida. Olha ela aí. A Nina também está aqui bem pertinho. Ah, já apareceu ali também o causador. Olha as angolas. Formaram o clãzinho dela. Esse machinho está muito bem adaptado já. Está vendo? Esse daqui é o nosso macho que... Ai! Estava demorando, estava demorando, viu, rapaz? Poxa, do nada, um ataque aqui. As nossas peruas, infelizmente, agora só temos a canjica velha. Cadê ela aqui, pessoal? Aqui está a gansa do Egito. A outra pavoa. Canjica velha, canjica velha. Ai, pronto. Cadê a canjica velha? Vamos ver se ela está por ali por dentro, pessoal. Canjica velha. Ó. Não está aqui em lugar nenhum. Está bom de todo vindo... Seguindo a gente. Ah, pessoal, ó. Ela está ali, vocês estão vendo? A canjica velha está ali. Será que ela vai botar? Não vou mexer agora. Mas, poxa, tomara que sim, né? Faz tempo que a gente está esperando por esse momento por ovos de perua. E talvez esse momento tenha chegado. Olha só. Vamos aguardar um pouquinho ali. Durante o vlog a gente vem dar uma espiadinha de novo para ver se realmente ela botou ou não. Olha lá. Eu venho andando aqui, ó. O bom de todo vem andando. Vamos descendo ali, pessoal. Mas antes, vamos já abrir essa primeira cartinha aqui. Agora, sempre que tiver cartinha aqui no Aves e Criar, eu vou abrindo durante os vlogs, tá bom? Para você que quer mandar uma cartinha, um presente para o Aves e Criar, a nossa caixa postal está aqui embaixo na descrição, tá bom? Por favor, só não mandem ovos, porque por enquanto eu não tenho onde colocar bicho. Não está cabendo nem eu na criação. Então, bora abrir essa daqui. Vamos lá, então. Olha só, pessoal. A cartinha de hoje foi enviada pela Alana Souza e ela veio da Praia Grande, Bahia. Vamos, então, abrir aqui e ver o que a Alana nos enviou para o Aves e Criar. Gente, de verdade, esse carinho é surreal. Sou grato a Deus todos os dias por tudo que ele faz em minha vida, por ter colocado vocês aqui. Vamos ver o que tem. Deixa eu ver. Tem um envelope dentro do envelope. Vamos ver aqui, ó. Tem o telefone. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Olha esse detalhe, vocês estão vendo? Tem um adesivo em formato de cílios. Vamos abrir com o maior cuidado do mundo. Opa, não pode zoar, né? Eita, meu Deus. Calma. Nossa, olha que chique. Eita. Calma. Muita calma nessa hora. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no envelope. O envelopinho é um charme. Deu para ver que foi ela mesmo que produziu. E agora aqui, ó, nós temos... Olha! Gente, olha que coisa incrível. Aqui, ó. Deixa eu ver quem é. O Emu. Vocês estão vendo? Parabéns pelo talento. Eu! Olha só. Tem até eu aqui, ó. O nosso logo. O nosso logo. Gostei. Ó. Inovou no logo. Colocou o Grow, colocou a Arara, o Tchuu. Poxa, muito, muito boa. Criatividade. Aqui é quem? Deixa eu ver. Esse daqui está sem nome, mas eu acho que pode ser uma frisadinha, não é, pessoal? Olha só. E esse daqui, considerando esse barbelão, eu suponho que seja o Golias. Olha só que lindo. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem um pavão que caiu aqui no meio do caminho. Olha só que lindo esse pavão. E aqui... Uau! Tem mais ainda. Olha aqui, ó. Tem a Letícia. Gente, olha aqui. Desenho lindo. Parabéns pelo talento. E aqui nós temos o Max Bagunceirão. Fala a verdade. Ah! Olha que incrível! Temos aqui, ó, o Cisne Branco. Será que tem novidade? Calma que a gente já vai descer lá no ninho para ver, tá bom? E vamos ver o que mais nós temos aqui. Tem uma carta também. Oi, Bruno. Meu nome é Alana. Tenho 12 anos. Sou de Salvador, Bahia. Eu assisto muito o seu canal. Meu pai, minha mãe e até meu irmãozinho. Meu pai se chama Alex. Ele faz viveiros para aves, roedores e etc. Eu gosto muito dos gros, coroados, das gansas e até dos porquinhos da Índia. Infelizmente, os porquinhos da Índia só estão vivos em nossos corações. Mas eu amo demais eles também. Eu espero que você goste dos meus desenhos. Eu fiz com muito carinho. Se eu gostei... Olha, Alana. Eu não gostei. Eu amei! Muito, muito obrigado pelo carinho. Que Deus te abençoe. Continue te guiando por todos os objetivos de sua vida, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. E olha só, pessoal. Todo dia que tiver uma cartinha, eu vou lendo durante os vlogs, tá bom? Nossa caixa postal está aqui embaixo. E mandem bastante que vai ser uma honra poder mostrar aqui no canal para toda a família Aves e Criar. Agora, vamos descer ali porque tem novidades lá também. Será que eles já estão dormindo? Vamos dar uma olhadinha. Eita, dormindo nada. Olha a bagunça aqui dos gancinhos, pessoal. Faz tempo que eu não atualizava eles aqui, ó. Estão aqui comendo, bebendo. Mas já, já é hora de dormir. Já cresceram tanto que eu precisei, ó, subir um pouco o nível da campânula. Mas aqui, ó, a lâmpada de aquecimento fica aqui. E o bom dela, ó, que ela não emite luz. Então dá para eles dormirem no quentinho, numa boa. Ainda mais hoje que está bastante frio. Olha aí como eles estão crescendo. Daqui a pouco não vão mais caber aqui. Vamos ter que mudar para um outro local. Já comeram toda a raçãozinha inicial. A aguinha deixou ali atrás, sempre no fundo vazado. Porque senão isso daqui ia virar uma bagunça. Você sabe que eles são bem bagunceiros. Vamos deixar eles quietinhos aqui para eles irem dormir. E aqui está os maiores. Ó, 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 o flagra dele correndo. Aí, ó, o bonde. Cadê a talismã? Aquele ali, ó, ele vai ser bem pequenininho. Não tem jeito mesmo. Olha lá o tamanho que eu dei. Talismãzinha está aqui de boa, tranquilinha. Porque agora não está hoje não. Hoje ela está na dela. A Sandyzinha está aqui tranquila também. Só nadando para lá e para cá. Olha só como ele está vocalizando bastante. Gente, olha a cor do Junior. Fala a verdade. Ele está impecável. Está lindo. Você está perfeito, Junior. A Sandy, você também, tá, Sandy? Você está linda. Essa escadinha aqui, ela não está ali no ninho, mas a Sandy consegue entrar do jeito que está. Eu estou com medo de mexer, pessoal, e ela não entra mais no ninho. Ela está ninhando bastante. Vamos só dar uma olhada rápida aqui. Olha lá, está vendo? O ninho está formadinho, formadinho mesmo. Vamos deixar assim. Ela sobe aqui, sobe ali. Ali você... Olha só, tem umas manchas de terra ali. Será que ela está querendo entrar? Olha os dois aqui de novo. Estava conversando. Estão lindos demais, né? Aqui, o nosso Presleyzinho, talvez não dê para ver hoje. Ele está lá atrás já dormindo. Presley! Ei, Presley! Ele se arrepiou. Vamos ver se ele vem. Presley! Vamos chamar ele aqui, pessoal. E aí, garotão? Ah, ele está vindo. Oi! Dá um salve aqui para nós. Hoje eu não vou entrar para você me atacar. Estou sem banana. Oi, gente. Estava lá já empuleiradinho. Você me desculpa. Vai lá dormir, vai. Se não, depois você não acha o puleirinho. O Boris, que é o nosso teminte, ele está se preparando para dormir. Agora ele veio com tudo. Faz uma vocaleza mais... Não quis fazer. Não é isso que ele passa maquiagem no olho, aqueles negócios. Como que é o nome daquele? Olha o pavão. Escutou? Dá uma boa vocalizada. É rímel que passa no olho, gente? Extensão de cílios? Aí não manja muito essas coisas, não. Tá bom? Bom, você sai daqui antes que leve uma bicada. E como eu falei para vocês, nesse clima ameno assim, algumas aves da criação ama e outras detesta. Uma das aves que ama, por exemplo, são os signos zolos. São aves ali da Euroásia, que gostam de lugares extremamente frios. Inclusive, se vocês procurarem, vocês vão encontrar cisne branco nidificando em cima do gelo, pessoal. Literalmente na neve. Então, eles gostam desse clima. Isso favorece muito a produção do ninho ali. Agora, eles não estão, mas eu olhei durante o sistema de monitoramento, eles ficaram o dia inteiro. Quer ver? Vamos lá para vocês verem de perto como que está. Olha lá, pessoal. Não vou mexer, mas está desse jeito. Agora, não está mais com o buraco no meio que estava antes. Antes, estava realmente em formato de ninho. Mas, é um ninho. Está amontoando, bem característico da forma que eles fazem. E vamos aguardar. Nosso pé de uva foi podado, mas, até agora, não tem uva. Ah, tinha comentários falando para pegar os galhos do pé de uva e colocar no ninho. Por que eu não coloquei, pessoal? Na natureza, sim, eles usam galho, mas eles geralmente fazem o ninho dentro do lago ou nas encostas. Então, eles utilizam galho para fazer a estrutura do ninho. Nesse caso aqui, já é terra firme. Então, não necessariamente precisa dos galhos. Vamos ver o outro lado aqui como que estão as coisas. Olha só. Mustang está aqui com pescoção. A Atena já correu lá para trás. E os dois marrequinhos estão ali no cantinho de boa, tranquilinho. Enquanto uns adoram o clima ameno, outros, pessoal, não gostam tanto, como é o caso das nossas codarninhas Bob White. Vocês estão vendo? Elas estão aqui, para lá e para cá. E esse viveiro aqui está muito aberto. Ele tem aquela parte aberta e tem toda essa frente aberta aqui também. E vocês lembram que, se ela tem mudanças bruscas na temperatura, pode abaixar a imunidade dela e desenvolver a enterite necrótica. E não é isso que nós queremos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar esse viveirinho aqui. Aqui só tem essa parte fechada. Na verdade, só tem essa parte aberta. Tem as laterais fechadas. E vou deixá-las aqui por enquanto, pessoal. É mais seguro e não corre o risco da gente perder elas. Olha só, pessoal. Preparei tudo aqui com um pouquinho de capim. Coloquei também um pouco de serragem. E aqui do lado de fora, eu coloquei essa madeira para evitar vento. Vamos colocar a primeira codorninha aqui. Pronto, eu já trouxe uma para cá. E agora vamos trazer todas as outras e já vou mostrar como que vai ficar. Olha só, pessoal. Que encrenqueirinho esse macho. Eu estava pegando as codorninhas aqui. Uma escapulil. Deixa eu pegar ela aqui com bastante cuidado. E o machinho ali estava correndo atrás dela. Eita, eita. Calma que ela vai escorregar. Olha a vocalização. Parece uma sirene, né? Pronto, 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 pronto. Chegou. Vai lá, com o bom de tudo. Olha aí, pessoal. Agora elas ficam aqui, tudo fechadinha. Tem essa madeira e não corremos risco delas passarem uma noite com frio e assim perder ela. Maravilha. Vamos deixar elas aqui agora tranquilinhas por enquanto, até o dia esquentar. Essas outras duas ali, elas dormem nas casinhas. Então, aqui é mais tranquilo porque elas sabem se defender. E aqui, pessoal, literalmente, nossa feminha está choca. Olha lá. Segue lá, chocando. Firme e forte. Fala a verdade. O vlog hoje foi um mix de sentimento muito grande. Uma tristeza profunda pela perda da nossa canjiquinha. Uma alegria por saber que os cis estão se acertando. E, ó, lembre-se, prevenção é a solução. E é nesse clima de codornas quentinhas que eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigado por terem me acompanhado. Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. E, ó, até qualquer hora, viu? Tchau! 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 Tchau!